Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop. Sejam todos bem-vindos. E hoje eu vou falar pra vocês o que é a xacapa. Você conhece a xacapa? Olha só, a xacapa é essa espécie de bambu rasteiro, que ele é muito comum lá na região do Peru, da Bolívia também. E ele é bem, assim, utilizado nas tradições ayahuasqueiras. De maneira geral, não tem uma etnia específica pra falar que é dessa tradição ou daquela tradição, mas sim de todos os xamãs, os curandeiros, que utilizam a bebida ayahuasca. Então, durante a sessão de pagelança e de cura, os xamãs, eles utilizam essa folha pra fazer uma espécie de bateção de folhas na pessoa, onde ele cura e limpa todas as energias negativas. Então, geralmente, ele pede pro paciente deitar e vai passando, assim, em volta do corpo, juntamente com os famosos cantos ícaros, que são chamadas, são cantos específicos pra invocar os espíritos de cura. Então, durante a sessão, a gente escuta, assim, aquele momento de conexão espiritual, onde as folhas vão batendo e o xamã vai te assoprando, te limpando e vai te energizando. E aí, essa folha, essa folhagem, ela, com o tempo, ela vai caindo mesmo, não tem como, ela vai caindo aqui desse maço, mas você pode conservar ela num lugar específico e sempre que você utilizar ela, em seguida você deve fazer uma espécie de limpeza espiritual energética, porque ela absorve a energia negativa do paciente, da pessoa que você tá trabalhando. Então, você pode fazer uma defumação com copal, com resina de copal ou com sálvia branca e quando chegar o momento, você pode também entregar ela à Mãe Natureza, depositando ela num lugar sagrado, num lugar de floresta e agradecendo todas as curas que a Chacapa fez por você e nas pessoas que você atendeu. Então, é isso, gente. Pra quem gostou do vídeo, peço que se inscreva, compartilha, curta, deixe seu comentário e eu vejo vocês no próximo vídeo. Gratidão!